Olá, gente e amiga, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso momento devocional para este dia. Chegamos no final de uma semana e estamos às portas de um fim de semana, mas ainda queremos ter este momento aqui com vocês. Vamos encerrar o capítulo 14 do livro de Jó, observando os versículos 18 a 22, que dizem assim. Ainda é Jó falando, né? Em vez disso, assim como os montes desmoronam e as rochas caem onde estão, como a água desgasta as pedras e as enchentes arrastam a terra, tu destróis a esperança do ser humano. Tu prevaleces sempre sobre ele e ele se vai. Tu o desfiguras da morte e o mandas embora. Não sabe se os filhos crescerão com honra ou afundarão no esquecimento. Ele sofre sua própria dor e lamenta apenas por si mesmo. Esses dias falamos sobre esperança e hoje vamos falar sobre desesperança. Jó, aqui no seu conflito interior com Deus, diante da situação que ele estava passando, ele não tem medo nem vergonha de dizer que se sente desesperançado. Nem sei se existe corretamente esta palavra, mas para a gente entender melhor eu a uso. Desta forma, ele entende que sem esperança não há motivação para viver, não há motivação de ir adiante, não há motivação de esperar pelo próximo dia, pela próxima semana, pelo próximo ano, enfim. Quem já passou ou passa por momentos de aflições em sua vida, entende bem o que isso significa. Desesperança é quando a esperança é como aquela vela que se acendeu, que num primeiro momento cumpriu seu papel, só que a gente sabe que quanto mais tempo uma vela fica acesa, mais rapidamente ela se desgasta, até que vai chegar uma hora que não vai mais haver possibilidade de gerar fogo e consequentemente luz. Mas nós seres humanos somos seres humanos, ou seja, nós mantemos um relacionamento uns com os outros, amigos, familiares, fazemos novas amizades e, obviamente, esperamos que da parte de Deus sempre seremos recebidos como filhos e filhas, amigos e amigas de Deus. Só que parece que às vezes a gente se esquece disso. Deus não muda, Deus não se esquece, mas parece que nós olhamos para Ele como se Ele tivesse nos abandonado, por isso nos sentimos desesperançados. Eu entendo, muitas vezes, situações difíceis da vida, e todos nós passamos, mais ou menos, passamos, e quando a desesperança bate, então a gente tem que se reabastecer de esperança. E esperança, para a fé cristã, se chama Jesus Cristo. E quando olhamos para Jesus, confiamos nas Suas palavras, fazemos a Sua vontade, estamos nos reestabelecendo como pessoas de esperança. Quem sabe, esse fim de semana, você pode se dedicar um pouco a isto. Se você está com esperança, cheio de esperança, compartilhe isso de uma forma amigável com alguém que, quem sabe, nesse momento, está parecido com Jó, com desesperança na vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, também nesse dia, queremos agradecer pela Tua companhia. Às vezes, ela parece que Tu queres tomar conta de tudo do nosso ser, e, na verdade, Tu queres nos guiar, proteger. Nos dê esperança, Senhor, e que a gente saiba buscar essa esperança, conhecendo mais sobre Jesus, vivenciando com Ele dia a dia na caminhada da vida. Ele era uma pessoa de esperança, e Ele também teve seus momentos difíceis na vida. Buscou a Ti, comunhão contigo. Ajuda-nos a sermos assim também. É o que pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga, muito obrigado pela sua companhia, especialmente aqueles que nos acompanham constantemente, diariamente, há tempo já, assim como aqueles que há menos tempo estão aí conosco, participando desse gente amiga. A todos um abençoado fim de semana. Fiquem bem, fiquem com Deus, e até segunda-feira, se Ele assim quiser. Um grande abraço para todos vocês. Tchau.